Eu me encontro aqui no comando do 15º Batalhão da Polícia Militar em Bacabal, que recebe neste exato momento a visita do Coronel Glauber, que é o comandante do policiamento no interior. Com ele, o Coronel Túlio, que é o comandante aqui da área. Conversamos com os dois coronéis e também com o Major Berredo, que é o comandante do 15º Batalhão. Eles falam sobre as boas novas que o comando irá ter das operações, inclusive o reforço que está previsto para o batalhão aqui de Bacabal. Vejam o que os coronéis e o comandante da unidade local falam agora. Uma visita deles muito nos enaltece, porque a gente tem a oportunidade de tratar assuntos inerentes à segurança pública na região. O Coronel Glauber, vindo à região, a gente fez vários pleitos com ele sobre as nossas condições. A gente também mostrou alguma coisa da nossa produção, do nosso modo de trabalhar aqui na região. E é isso, essa proximidade com esses altos comandos é importante para a gente melhorar, de modo geral, a nossa unidade. O policiamento da região, a segurança pública da região. Ele está mais próximo, é bastante atuante com os batalhões aqui da região. Então, isso ajuda toda a região do Médio Meio Arinho. Agora, comandante, uma notícia boa que o Coronel Túlio acabou de nos repassar é que, em breve, o batalhão aqui de Bacabal ganhará reforços. Isso irá contribuir muito ainda para o trabalho da Polícia Militar? Com certeza. O Coronel Túlio tem uma atuação bem forte na nossa região aqui, buscando essas melhorias. E o efetivo, com certeza, é um dos pontos-chave de maior relevância para que a gente consiga melhorar nosso trabalho aqui na região. Renovação, aumento do efetivo, são peças fundamentais para a gente conseguir incrementar esse policiamento. Major, a gente sabe que em todas as profissões existem as suas dificuldades. A Polícia Militar não é diferente. Diante de tudo isso, todo o comograma que foi passado para o comando está dentro das expectativas e do trabalho que deve e tem que ser exercido? É. A gente já, desse período que eu estou aqui na região, nós já tivemos bastantes melhorias. Tanto a questão de viaturas, as instalações das nossas unidades aqui. Então, com essa vinda do comandante, a gente tem novos pleitos para melhorar mais ainda. Então, é isso que a gente está tentando, nesse primeiro momento agora, colocar para os comandantes de policiamento do interior. Essa noção dos novos pleitos para incrementar mais ainda. Muito obrigado por essas informações. Parabéns ao senhor, toda a sua tropa e que os senhores continuem determinados, como sempre, empenhados em prestar bons e relevantes serviços à comunidade de Bacabal e região. Eu agradeço, agradeço a presença de vocês para dar esse feedback com a população, para a população entender que a gente está o tempo todo tentando melhorar o policiamento na região e que isso, de certa forma, a gente está colhendo os frutos, que é os nossos números estão melhorando. É um trabalho do dia a dia. A cada conquista, os reflexos estão sendo no nosso trabalho, no policiamento, e está refletindo nos números. E a imprensa levando isso para a população é importante para ter uma sensação de segurança melhorada. É muito importante essa visita do nosso coronel Glauber, comandante do policiamento do interior, já que a gente fez algumas reivindicações. Ele está verificando agora em loco todas essas verificações que nós fizemos. E uma delas foi o aumento do efetivo do COSAR. E de antemão ele já garantiu, já estava apalavrado com o comandante-geral. Então nós teremos um aumento no efetivo do COSAR, nós teremos policiais que foram recém-formados após o São João, eles virão alguns para Abacabal. Nós estamos intensificando o nosso trabalho, treinando a tropa, para que a comunidade tenha um atendimento bem tranquilo, bem significativo. E a gente precisa da cooperação de todos, da cooperação da comunidade. Inclusive, uma das diretrizes é que o comandante Major Berredo chegue mais próximo das comunidades, converse com as pessoas, marque reuniões, pode chamar o Coronel Tula, que ele estará presente em todas que for convidado. Coronel, cerca de quantos militares irão ingressar e reforçar o batalhão aqui de Abacabal? Sim, nós estamos aguardando, porque foram formados agora, estão reforçando o policiamento da capital do São João, que é um evento muito grande lá. E logo após serão divididos nas unidades do Estado. E a gente acredita que nós vamos ter um bom reforço aqui em Abacabal. O senhor que assumiu recentemente o comando aqui do policiamento no interior da área, as operações da Polícia Militar que compete ao seu comando irão ser intensificadas nesse período? Elas já foram intensificadas, elas estão sendo feitas praticamente em dias alternados. Nós estamos com operações na rua aí, com nossos oficiais, nossos tenentes, o COSAR, realmente. Nós estamos apurando as denúncias que foram feitas pela comunidade. E onde tiver a denúncia, nós vamos lá para apurar, para dar essa tranquilidade para a comunidade, para que a comunidade se sinta segura. E esse é o nosso papel e nós iremos fazer com toda a força. Apesar das dificuldades, toda a classe, toda a profissão tem. A Polícia Militar aqui em Abacabal tem correspondido à expectativa do comando? Com certeza, os policiais de Abacabal são exemplos aí para toda a Polícia do Maranhão. São policiais dedicados, policiais trabalhadores, são oriundos na maioria da região mesmo, são filhos aqui da região. Então, eles são dedicados e a gente acredita muito nessa tropa de Abacabal, cada vez mais treinada, mais bem preparada para atender os anseios da sociedade em relação à segurança pública. Coronel, muito obrigado, parabéns ao senhor, a toda a tropa que continue empenhados, determinados em prestar bons e relevantes serviços à comunidade de Abacabal e região. A gente que agradece, como sempre, a presença de vocês, da imprensa, vocês nos dão um total apoio, apoio. Esse apoio é importante porque vocês que divulgam o que está acontecendo na cidade. Então, na maioria das vezes, a gente aproveita a imprensa para saber o que está acontecendo, onde a gente tem que agir. Então, a imprensa é sempre uma parceira da Polícia Militar. Assim como a sociedade, como a comunidade. Então, estamos aqui com essa parceria, cada vez mais forte, em busca da segurança de nós todos. Nós estamos inspecionando todas as unidades do interior do Estado, passando orientações, medidas e diretrizes administrativas, no sentido de aumentar a extensividade da Polícia Militar, diminuir os índices de criminalidade, e motivar a tropa para que a gente trabalhe com mais afinco, servindo do jeito que sempre vem servindo a Polícia Militar, com o policiamento ostensivo. A gente tem acompanhado o trabalho da Polícia Militar aqui em Abacabal e na região. Está dentro do conograma, do comando? Sim, nós estamos com os índices sobre total controle. A Polícia tem feito o seu trabalho de policiamento ostensivo, prendido meliantes, alguns confrontos que tiveram, que infelizmente alguns bandidos tombaram. É assim mesmo, a Polícia trabalha nesse confronto. Graças a Deus, nenhum policial militar até agora ainda não tombou na nossa gestão. E a gente deseja que eles continuem trabalhando com afinco e determinação. Coronel, as operações aqui em Abacabal irão continuar. Tudo isso para dar tranquilidade e segurança à comunidade. Inclusive com aumento de efetivo. Nós estamos começando a Operação Maranhão Seguro, inclusive na data de hoje, que vai incrementar mais ainda o efetivo, dando segurança a toda a população abacabalense. A população pode contribuir em quê? Com o trabalho da Polícia Militar aqui na cidade de Abacabal e em toda a região. Confie na sua polícia, ligue, passe informações, que a população, a comunidade ajuda muito o trabalho policial quando a gente tem essas informações. Confie na sua polícia.